A gente dá uma honra, uma honra e uma glória, um santo do Senhor, um prefeito do Pai e o outro. Podem falar para as nossas relações de Jesus Cristo de Cristo. A gente vai ter oração? A gente vai estar aqui na sala de ensino. Deixar o Pai, a agradecimento, a Igreja Rio de Janeiro, a Igreja Rio de Janeiro, a todos os irmãos, que o carinho temos recebido e com mais carinho ainda temos despedido. Nós nos sentimos muito boas para a gente esta noite. Eu e a Cássia, com certeza, nós fomos surpreendidos. E eu gostaria de agradecer muito aos irmãos da pessoa do pastor Luiz e da sua família. Esses dias ele falou, é, me pensa, você não vai ficar comigo nem dois meses. Eu falei para ele, só tem isso que chega aqui para a gente. Já parece que são muitos meses, alguns anos, a comunhão que nós temos com o pastor Luiz, assim como a Igreja, pelo carinho, os obreiros. Aqui nós temos grandes exemplos de obreiros e eu sou muito feliz com o Senhor Deus de ter passado esses anos com a Igreja Rio de Janeiro. E também, claro, eu não poderia deixar de agradecer um grupo, adoradores, por excelência. Eu sei, por verdade, eu não sou agradecedor de tudo que vocês fizeram pela minha vida hoje e hoje. Essa homenagem maravilhosa fizeram comigo na cadeira. Eu não sou agradecedor, eu sei muito bem disso. Mas eu tenho um pouco o que Davi disse. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem em mim e os feitos. Então, que o Senhor Deus continue a abençoar a vida de vocês. Abençoando as regentes, os líderes. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Eu levo vocês dentro de uma coração que vai ser muito especial. A amizade continua. A irmandade continua e o nome do Senhor, com certeza, continuará sendo glorificado nas nossas vidas. Eu só tenho que agradecer. Enfim, veja aqui, Salmo 118, verso 24, que diz assim. Este é o dia que fez o Senhor. Recozijemos-nos e alegremos-nos Dele. Graças a Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que essas palavras não conseguem expressar a alegria que nós estamos sentindo pela vida de vocês e também pela nossa conquista. E por saber a felicidade de vocês pela nossa conquista. E o Senhor Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém! do Senhor Jesus. Amém! Amém!